Música Eu quero fazer um samba pra malandro cantar, malandro cantar, laiá, laiá, laiá Eu quero fazer um samba pra malandro cantar, malandro cantar, laiá Quando um verso verdadeiro arrepia o corpo inteiro É chama impossível de apagar Não tem dinheiro que pague, nem pagode que acabe, enquanto ele for o dono do lugar Repite banjo e pandeiro é quem explode o refrão, tampar não é pra qualquer um, irmão E meu cavaco em fevereiro, o mundo inteiro emocionar, eu quero fazer um samba pra malandro cantar E meu cavaco em fevereiro, o mundo inteiro emocionar, eu quero fazer um samba pra malandro cantar, malandro cantar, laiá, laiá, laiá É chama impossível de apagar, não tem dinheiro que pague, nem pagode que acabe, enquanto ele for o dono do lugar Repite banjo e pandeiro é quem explode o refrão, tampar não é pra qualquer um, irmão E meu cavaco em fevereiro, o mundo inteiro emocionar, eu quero fazer um samba pra malandro cantar, malandro cantar, malandro cantar, laiá, laiá socorro